Olá, aqui é Diego Mangabeira. Nesse vídeo eu quero falar para você por que é tão importante você dominar hoje a inteligência emocional e como a inteligência emocional vai mudar sua vida e sua carreira profissional hoje também. Então fica comigo nesse vídeo, que esse vídeo foi feito para você. Se você ainda não está inscrito, não está inscrito no nosso canal, basta você clicar aqui no botão inscreva-se, é um botão vermelho, fica aqui abaixo, se você estiver no celular, no smartphone, no seu computador, no seu tablet e além disso aproveita e ativa as notificações e clicar no link que tem do lado, que é um sino, uma forma de sino, um ícone para você receber de primeira mão aí as notificações. Você recebe uma notificação por e-mail, do YouTube ou mesmo um push que vai no seu celular, com certeza você não vai querer perder nenhum vídeo aqui do canal, tá legal? Quando a gente fala de inteligência emocional a gente tem que entender o que é inteligência, né? O que a gente pensa muito é você às vezes pode estar sendo não tão inteligente em relação às coisas, em relação a dinheiro. Diego, eu estou passando dificuldades financeiras, não está dando nada certo, os relacionamentos também pessoais, íntimos, eles não têm sido criados da maneira que eu gostaria, então eu gostaria de ter uma relação melhor com a meu namorado, namorado, esposa, marido, né? Ou mesmo eu gostaria de fazer alguns planos que a gente tem imaginado, mas as coisas não têm dado muito certo, então a gente tem empurrado com a barriga algumas coisas. Em relação à sua própria vida, você tem meio sentido frustrado, ansioso, às vezes até depressivo, meio triste em relação às coisas como elas estão acontecendo. No fundo, no fundo, você sabe que você imaginaria estar aqui nesse ponto, vamos dizer, um ponto C, você está no B, mas na verdade você se sente como A, vamos dizer assim, você está no A, você está no B, mas queria estar no C, enfim, basicamente isso. Tudo que eu falei agora, alguns exemplos que eu te dei, são exemplos de emoções, exemplos de sentimentos, exemplos de coisas que a inteligência emocional te ajuda, né? Quando a gente pensa em inteligência emocional é isso, é você pensar sobre suas atitudes, sobre seus pensamentos, a maneira que na verdade você tem interagido em relação à ressignificação disso. Muitas das vezes quando a gente pensa em relação a isso a gente não dá tanto valor, tanto que várias pessoas não lidam muito bem com as emoções por vários motivos, né? Um deles, por exemplo, vou te dar três. O primeiro deles é em relação às vezes a medo, né? Você tem medo de descobrir o que você vai descobrir, né? E às vezes as pessoas buscam regressão, hipnose, procuram até às vezes ir para algum centro espiritual, um centro religioso, para tentar achar respostas de vidas passadas, vidas futuras, né? Para saber o que está querendo significar aquilo que está vivenciando, só que na maior parte das vezes as vezes não acham a resposta certa. E aí é o medo, né? Ai, o que eu vou descobrir sobre mim? Quem que eu fui numa vida passada? E aí as coisas vão se misturando. Às vezes, de uma forma geral, você queria ser mais simples, né? Queria ter descoberto a resposta, mas aí você descobre algo pior, e aí no caso, aí que você não quer descobrir mais nada em relação à sua vida. Talvez, pode ser o seu caso. Eu vi vários casos de clientes aqui da Mangabeira Academy que passaram por isso. Pode ser o segundo caso também. Quando você descobre suas emoções, você tem que lidar com elas. Isso dá trabalho. E quando a gente pensa que as emoções dão trabalho, você o quê? Tem que policiar, você tem que prestar atenção. Tem até uma frase que as pessoas gostam de falar, orar e vigiar, ficar mais pensando atenção no que você fala, pensamento negativo é ruim, você pensa em relação às emoções, na verdade, você tem que lidar melhor com elas, e você não pode ficar com raiva das pessoas. Então, assim, tem uma série de argumentos externos, principalmente, e aí você vai ouvindo e vão o quê? Pipocando. Vão ficar na sua mente subconsciente, né? Então, como se fosse um arquivo morto. E no inconsciente, como você já não acessa, você já não quer ter trabalho. Você já não acessa o inconsciente, então fica mais difícil ainda. Então é muito difícil você ter sucesso financeiro, principalmente. O dinheiro é uma consequência direta disso, né? Ou a falta dele, vamos dizer assim, né? Porque se você, na verdade, não está trabalhando nada em relação ao dinheiro, em relação à forma que você lida, até no seu inconsciente, porque basicamente a resposta está no inconsciente. 90% da nossa mente que a gente fala é baseada em inconsciente. Se nesse segundo aspecto você não quer ter trabalho, você quer só técnica, você quer fazer um mantra lá, um mantra da limpeza de tudo, e você, na verdade, não quer trabalhar isso diariamente, consistentemente, não vai dar certo, né? Consistência é o segredo do universo. Você vai ter que trabalhar isso todo dia. Você vai ter que ressignificar isso todo dia. A maior parte das pessoas, o quê? Acham que não tem essa maestria da mente dentro delas. A gente ensina isso dentro aqui da Gabeira Academy. Para que você, o quê? Consiga chegar nessa maestria em relação a você. Em relação ao que você pensa, em relação ao que está dentro de você, né? E esse trabalho, às vezes, dá mais trabalho ainda, né? E as pessoas não gostam disso. Mas isso, na verdade, é fundamental. O terceiro aspecto, se a gente pensar em relação à inteligência emocional, é que ela libera novas respostas. E essas novas respostas geram novas perguntas, consequentemente, né? Porque, basicamente, você o quê? Vai tentando explicar por que, na verdade, eu não tenho sucesso. Por que, na verdade, no meu trabalho, na minha carreira profissional, eu estou tentando, tentando, tentando ser promovida, promovida no trabalho e não está dando certo. Estou tentando ter sucesso, às vezes, na minha empresa, como empreendedor, dono de negócio, eu sou microempreendedor, tenho uma grande empresa, eu quero dar uma reviravolta, quero contratar alguém para mudar aqui o marketing digital, eu sei lá, eu trabalho com marketing multinível, eu não sei do trader, forex, eu não sei com o que você trabalha. Mas aí você quer dar um up, né? Você quer mudar um pouquinho a sua própria realidade, mas as coisas não têm sido geradas dessa maneira. Então, quando você pensa que você vai descobrindo novas coisas, o quê? Você vai descobrir, nossa, eu não sabia isso sobre mim, agora, agora eu sei. Então, já vão gerando. Mas, peraí, sabendo disso, será que eu vou conseguir fazer isso? E aí, no caso, essa sede pelo movimento, essa sede pelo conhecimento, geram novas respostas. E esse estado que a gente chama, até na inteligência emocional, de flow também, que é um sentido de produtividade, mas é de foco, porque a gente começa a utilizar uma área do cérebro que a gente chama de frontal, mas o pré-frontal, especificamente falando, que aqui na nossa testa, que é específica, a área específica em relação à tomada de decisão, à tomada de você criar algo novo, vamos pensar, você tem uma decisão na sua vida, vamos pensar, você decide, sei lá, comprar um celular novo, está aqui na minha mão, eu pensei no celular agora, eu quero comprar dessa marca X, não fazer propaganda no merchandise aqui não, mas imagina, eu quero comprar dessa marca ao invés da outra. Isso está condicionado ao seu pré-frontal, você pagar um item mais caro, está condicionado ao pré-frontal, de uma maneira geral, o preço, mas se você pensar, eu quero aquele produto, às vezes gastou tão caro um produto, e você nem se lembra, porque você usou suas emoções, e aí você vai usar o sistema límbico, que é uma outra região do cérebro. Tudo é relacionado à emoção e razão, tudo, mas na maior parte das vezes, quando a gente se arrepende, vamos dizer assim, das nossas decisões, é porque a gente não utiliza essa parte, então presta muita atenção aí você, que está arrependida, que está arrependido de alguma coisa que aconteceu, um relacionamento, uma decisão financeira mal pensada, mal estudada, talvez a sua casa, o seu apartamento, às vezes até porque o empréstimo que você fez, que não rendeu os frutos, e aí você ainda está arrependido sobre isso, presta muita atenção que é o pré-frontal, você tem que usar essa área do seu cérebro, senão você vai só viver uma vida de emoção, e vida só de emoção, só gera fracasso, na maior parte das vezes, só gera fracasso, porque você não está utilizando em plenitude a sua maestria, e quando a gente fala disso, a gente tem que falar, Diego, dá alguma dica para a gente sobre inteligência emocional, a gente tem treinamento, os segredos da emoção, inclusive vai estar o link aqui na descrição também, para te ajudar, se você quer dar o próximo passo em relação à inteligência emocional, a gente ensina isso dentro desse treinamento, mas algumas dicas básicas, já que você está aqui comigo nesse vídeo, eu quero te dar em relação à inteligência emocional, eu vou te dar três dicas também, que o número três, já que a gente está falando de três aspectos, acho que fica legal para você também, o primeiro aspecto é você lidar, colocar no papel mesmo, pegar uma caneta, eu estou aqui na minha mochila, então pega um papel, pega uma caneta, elenca, enumera, escreve lá, as três principais emoções, que você está sentindo nesse exato momento, então, ah Diego, eu sei lá, eu sinto ansiedade, ansiedade de uma certa maneira não é uma emoção, mas você vai sentir o que? Às vezes, uma angústia, pode ser um tipo de emoção, eu vou sentir medo, é um tipo de emoção de uma certa maneira, se bem que o medo em si, pode significar algo positivo também, porque você está fazendo algo diferente, você pode colocar no papel, às vezes, uma emoção de tristeza, você pode pôr, eu estou sentindo alegria, porque não, vamos falar de alegria, felicidade, você está sentindo amor, amor por alguém, uma pessoa amada, tá bom? Escreve no papel, o segundo aspecto vai ser, essas três emoções, elas são fortalecedoras, ou elas estão causando mais dor na minha vida? Se são fortalecedoras, faz um círculo nela, faz assim, de uma forma que você consiga visualizar com seus olhos, porque isso utiliza outros campos cerebrais, outros córtex cerebrais, relacionados também a prazer, relacionados a você dar mais valor àqueles aspectos, tá bom? Então, quando você tem o foco em relação a emoções fortalecedoras, você percebe que mesmo dentro de você, você tem uma emoção mais forte, agora, se no seu papel, só tem a emoção que na verdade é perdedora, que não está enfraquecendo, só está podendo, só está trazendo na verdade aspectos de dor, aí, pelo menos te ajuda a entender que alguma coisa está errada, e aí a gente vai para o terceiro, plano de ação, plano de ação a gente pensa, como que a gente vai mudar isso? Tem várias formas, tem várias maneiras, uma das formas, até eu falei que a gente tem um treinamento para lidar com isso, em relação à inteligência emocional, outras formas é você o que? capacitar-se, estudar todos os dias, você, o que? Ver vídeos que possam te fortalecer, ou mesmo áudios, procurar profissionais que possam te capacitar, dependendo do caso, vai precisar, às vezes, ir para um outro profissional, um psicólogo, um terapeuta, às vezes, até tomar medicação, dependendo do caso, a gente pensa muito nisso, porque hoje, até pelos acessos, você pode ser terapeuta também que está assistindo, mas a gente tem muitas terapias, então, as pessoas têm buscado mais terapias alternativas também, então, assim, eu não vou recomendar nada, o aspecto é, faça algo que, na verdade, para você, faça sentido, mas procure novas respostas, não vá apenas das respostas que você já tem utilizado, você vai sempre no mesmo médico, tomar sempre o mesmo remédio, às vezes, você vai precisar, mas, às vezes, você cria uma zona de conforto, no caso, que o plano de ação nunca muda, então, as pessoas reclamam muito, nossa, mas nada está mudando na sua vida, não está mudando porque você quer, ou porque você não quer, e aí, entra a inteligência emocional, para dar um up, e você tomar uma decisão diferente, tá bom? Faço convite para você aqui, conhecer, na descrição, Segredos da Emoção, um curso especializado, especialista nosso, aqui da Mangabeira Academy, para você, que quer dar um up na sua vida, com a sua carreira profissional, com inteligência emocional, tá bom? Além disso, eu te convido, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe, escreva seu caso aqui nos comentários, ajuda a gente, para te ajudar, cada vez mais, além disso, para poder proporcionar mais conteúdos como esse, que podem agregar valor dentro da sua vida, e conhecimento dentro da sua carreira profissional, tá bom? Desejo para você um excelente dia, de muito sucesso, muita luz e prosperidade, forte abraço para você, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.